Um ponto de luz na escuridão sem fim Renascendo no extremo do fim Pronto para a maior das batalhas Cicatrizes, experiências caras Cabelos negros sem cores nos olhos Melhor viver não sendo tão lógicos A seriedade do guerreiro na vida É frica, alcoolista por cada ferida Não se perca, sem pússola Antes perdeu, agora a vitória é sua Estrada venenosa, aprendizado Tem a conduta guerreira aliado Princípios maquiavélicos de cada um Supera o impossível, H1 Ponta firme, vou a batalha Terei a vitória mesmo sem palmas Mesmo sem palmas Palmas, palmas, palmas Errante sob abismos para não cair Vou cumprir missão antes de partir Pois o tempo não tem tempo Para correr em vão Vai vendo Incalculável como a imensidão O tempo tem tanto tempo Irmão, nem sabe quanto tempo tem Mano, tipo oceano inexploravelmente insano Escrevo com letra de fogo no livro da vida Vitória merecida Vitória merecida Tô aqui só de passagem Mundo cão Pra quem quis meu fracasso Brinde a decepção Estão A CIDADE NO BRASIL Um ponto de luz na escuridão sem fim Renascendo no extremo do fim Pronto para a maior das batalhas Cicatrizes, experiência cara Cabelos negros sem cores nos olhos Melhor viver não sendo tão lógicos A seriedade do guerreiro na vida É free e calculista por cada ferida Não se perca sem bússola Antes perdeu, agora a vitória é sua Estrada venenosa, aprendizado Tem a conduta guerreira, aliado